Olá amigos da TV Nova, sejam muito bem-vindos ao nosso Toque de Bola. Como sempre, uma atração diferente. Para você que não gosta de novela mexicana, venha curtir uma entrevista agradável. No Toque de Bola de hoje, itinerante, estamos nesta maravilha de cenário. Vou até compor uma música e vejam essa maravilha de cenário. Pode ser que alguém já tenha composto por aí essa música. Estou só aqui meio que vejando. O Marcelo está olhando para trás aqui também para curtir esse momento. Marcelo Martelotti, técnico do Santa Cruz, tem muitas histórias para contar. A gente fez uma entrevista muito legal com o Marcelo para a rede CBN de notícias, para a CBN Recife mais especificamente. Essa entrevista vai para o ar neste domingo, vai para o ar amanhã. Mas o vídeo dessa entrevista, uma parte dela, você vai ver agora no nosso programa Toque de Bola aqui na Nova Nordeste. Confira. Martelotti, a história do craque, eu vou começar por aí. Você não sabia fazer com o pé, foi fazer com a mão, é isso mesmo? Ou era o dono da bola? Qual foi o motivo que você virou goleiro e não jogador de linha e atacante de fazer gols? Grande abraço, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, um abraço. Já faz tanto tempo que eu nem lembro direito o motivo de ter ido parar no gol. Quando você era criança, você gostava de jogar no gol? Não, não. Gostava mais de jogar com os pés. Mas essa transição, ela já foi feita com 12 anos de idade, quando eu comecei a jogar o antigo futebol de salão, hoje futsal. E a partir dali, depois já com 16, 17 anos que eu fui para o campo. E já como goleiro também. Você já foi para o campo como goleiro? Já. O futsal já foi como goleiro. O início lá com 12 anos já foi como goleiro. E aí eu fiz essa transição para o campo, que até no caso do goleiro não é uma transição tão natural, né? Porque a gente vê muitos jogadores do futsal ou do futebol que começaram no futsal, mas o goleiro normalmente não faz essa transição. E para mim, como foi muito cedo, aí eu já passei para o campo, já comecei a jogar em categoria de base até me profissionalizar. Mas era natural, foi natural para mim e era uma posição que eu gostava, eu sempre gostei. Mas já aposentado, né? E agora a gente nem brinca no gol mais. Você não vai no rachão não com a galera? Aí é paradinho lá na frente só para fazer gol e descontar tudo que a gente sofreu durante a carreira. Você entra avante poste, aquele paradão lá. Bem parado. Bem parado. Eu lembro de você do Bragantino, antes do Bragantino. Você saiu de Itaubaté, você chegou a jogar em Itaubaté? Eu joguei. Eu iniciei no Itaubaté, com 17 anos, mas já jogando no sub-20, nos juniores. E fiz a transição profissional no Itaubaté. Quando eu fui para o Bragantino, eu já fui como profissional. Quantos anos, Marcelo? Lembra? Eu fui para o Bragantino em 89, tinha 20 anos. Já cheguei para a Série B do Campeonato Brasileiro, que nós fomos campeões. E com 20 anos eu fui campeão da Série B e com 21 campeão paulista, em 90. Esse título é emblemático. Dois times do interior, Bragantino contra Novo Horizontino, decidindo o título do estadual. E o Luxemburgo contra o Parreira, se eu não estou engano. Não, o Luxemburgo contra o Nelsinho. Contra o Nelsinho. O Nelsinho era o técnico do Novo Horizontino, do Luxemburgo, técnico do Bragantino. O primeiro grande título, na verdade, do Wanderlei Luxemburgo como treinador profissional. Como é que era? Como é que foi essa sensação para você? Me fala um pouco desse jogo especificamente, dessa campanha brilhante. E de um time do interior ganhar um campeonato paulista. Porque o Guarani, ele foi campeão brasileiro em 78, mas não tinha ganho o título paulista. Eu me lembro do Internacional de Limeira em 86. 86, com o Quita, foi vice-campeão. Foi campeão. Foi campeão paulista, né? Ganhou do Palmeiras. É verdade, ganhou do Palmeiras. Em 86. E tinha sido ele só o exemplo, né? É, foi. Foi um campeonato mais longo, um estadual mais longo, porque ele foi interrompido durante a Copa de 90, né? Então, a gente parou praticamente um mês durante a Copa. Parou no sentido de jogos, né? Mas se preparou muito bem para voltar após a Copa para uma fase decisiva já. Então, assim, já na primeira fase o Bragantino já deu mostras que tinha condição de brigar pelo título com os grandes. Já nessa segunda fase nós eliminamos o Santos e o Corinthians, que foi nosso adversário direto até na briga pela vaga na final até a última rodada. E no outro grupo o Novo Horizontino fez a mesma coisa. Acabou eliminando o Palmeiras também. E a final foi o Bragantino-Novo Horizontino que ficou... Foi uma final emblemática e que mostrou a força do futebol do interior de São Paulo, né? Naquele momento. E que eu costumo dizer também causou uma revolução nos times grandes, né? Todo mundo vivia um momento de acomodação no sentido de que havia, como até hoje, uma diferença muito grande financeira entre os clubes grandes e os clubes do interior. Para quem não lembra, o Bragantino tinha aquele padrão parecido com o tabuleiro de xadrez lá, todo diferente, né? Diferenciado. E chamava atenção realmente um time do interior de São Paulo fazer o que ele fez, né? Ele vai, num ano ele é campeão estadual, num outro ele é vice-campeão brasileiro, num outro, por pouco, ele não decide o título brasileiro pela segunda vez consecutiva. É, e o que eu falei, em 89 a gente conseguiu acesso, né? Foi o ano que o Bragantino passou para a Série A. Dois anos de Série A o Bragantino estava disputando o título. Pois é, disputou um e quase disputou o segundo, né? Dali, como foi a tua carreira, Marcelo? Você sai dali... Eu joguei sete anos e meio no Bragantino, né? Sendo que durante sete anos e meio eu só tive uma saída que foi aqui para o Santa Cruz em 93. Aquele empréstimo daquela final contra o Náutico. Aquele título foi importante para a minha carreira, né? Porque eu já vinha com uma experiência de jogar no nível que eu estava jogando no Bragantino e vim para o segundo turno aqui para conquistar aquele título. E ao final dos sete anos e meio, em 97, eu fui negociado com o Santos. Fiz um contra três anos no Santos, dos quais eu fiquei lá em 97, 98 e em 99 voltei para o Santa Cruz. Para relembrar para o torcedor, em 1993, Santa e Náutico fizeram a final no estádio José do Rego Maciel. E o Náutico jogava pelo empate contra o Santa Cruz no tempo normal. Se o Santa vencesse no tempo normal, o Santa passava a jogar pelo empate, na prorrogação. Aí o que acontece no jogo? O Lúcio Surubim sofre uma falta do Washington, que era o artilheiro do Santa no campeonato, foi o artilheiro do estadual e o Washington é expulso de campos no primeiro tempo pelo Wilson Fouva de Mendonça. Tinha que ser ele, né? O Wilson botou para fora o Washington, o Washington sai. E o Náutico faz 1x0. Bom, o Náutico faz 1x0. E aí eu já queria saber se foi verdade ou não isso. Eu estava na cabine fazendo esse jogo. Se você botar no YouTube, atenção você que está ouvindo aqui na CB, você bota no YouTube, narração, não precisa botar meu nome não. Bota assim, Santa e Náutico final de 93. Vai aparecer os melhores momentos da partida com a nossa narração. Eu estava narrando esse jogo para a rede manchete. E lá de cima, de vez em quando eu dava uma olhada para o Luciano Veloso, e é como se ele estivesse insatisfeito com o fato do Náutico estar ganhando por 1x0, está com um homem a mais em campo, está jogando pelo empate e está forçando a marcação do segundo gol. Cafézinho, eu lembro que era o tempo inteiro indo no ataque. E o Luciano ficava desesperado querendo que o time ficasse. Você sentiu isso dentro de campo, Marcelo? Ah, não. A gente não tinha essa visão da estratégia do Náutico naquele momento. E, na verdade, foi uma decisão com todos esses fatos que você colocou que a estratégia foi o que menos contou, né? Foi muito coração, porque tinha chovido, o campo estava molhado, pesado, né? O Arruda era muito mais pesado do que é hoje. E a gente com jogador a menos desde o primeiro tempo, o time já muito desfalcado, o nosso time, vários jogadores que foram titulares durante a campanha não jogaram aquela final. A gente tinha perdido o primeiro jogo por 1x0, por isso a vantagem do empate era do Náutico. E o grande mérito nosso foi acreditar até o final, principalmente porque nós fomos fazer o gol de empate depois dos 40 minutos do segundo tempo, e fomos fazer o gol da virada já, depois dos 45 também com o Célio. Teve aquela história da torcida sair do estádio, voltar, né? Porque depois ameaçar sair de novo e voltar outra vez depois do segundo gol. E como você falou, a gente tinha, foi uma comemoração como se o título já tivesse definido, como se aquela vitória no tempo normal já nos desse o título, né? Porque foi uma virada tão improvável, né? Que a gente precisou acalmar os nervos ali depois da final do jogo. Segurar o empate com o homem a menos. E aí a gente sabia que o Náutico ia se jogar no ataque, né? Em busca de um gol. E a gente conseguiu segurar os 30 minutos, né? Acabou 0x0 a prorrogação e conquistar aquele título que, como você falou, eu tenho certeza que é um dos mais emocionantes da história do Santa Cruz. É, e do próprio futebol de Pernambuco. O Santa empata com o Fernando e o Célio faz o gol da virada. O Charles Muniz, que era o técnico do Santa Cruz naquele momento, ele tinha assumido interinamente, né? O cargo, coisas de Charles. Charles assumiu interinamente o Náutico em 89 e foi campeão pernambucano. Assumiu interinamente o Esporte em 90, não foi campeão, porque até hoje dizem que o Gilson Cordeiro e o Arlino Maciel anularam de maneira errada, errônea, um gol do Márcio Alcântara, que era jogueiro do Esporte, e o Santa foi campeão em 1990. E o Charles estava de novo, outra vez, interinamente, no comando técnico do Santa Cruz, e terminou conquistando o título, que a gente está falando agora, de 93. Charles me conta que o Célio queria ir embora, e que ele conversou com o Célio. Fica aí, cara, deixa na hora certa, quem sabe, vai acontecer, vai acontecer, e aconteceu. Me conta um pouco como foi o vestiário depois desse jogo. É lógico que no intervalo do jogo a gente viu um abatimento, no primeiro tempo saiu perdendo com um jogador a menos, e esse jogador a menos era o Washington, que era o cara que fez grande parte dos nossos gols durante o campeonato. E a gente precisava de dois para conseguir uma virada. E o mais interessante na prorrogação, e até do Charles, é que o que aconteceu, as substituições todas que foram feitas foram no sentido de tornar o time mais ofensivo, porque a gente precisava virar o jogo. Então, mesmo com um a menos, as substituições foram, tirou os volantes, foram botando mais atacantes, mais meias. O próprio Célio foi um dos atacantes que entrou durante o segundo tempo. E a partir do momento que a gente ganhou o jogo, e vai para a prorrogação, que o empate é nosso, e nós temos um a menos, nós não temos um time para se defender. Exatamente. Aí a gente teve que escolher os mais descansados para fazer função que eles não tinham feito. Então, o Célio, por exemplo, abandonou tudo e foi acompanhar o cafezinho. Você fez o gol do título, mas só vai ser o gol do título se acompanhar o cafezinho até o final. Então, assim, o Célio virou marcador do lateral, o Gil, que foi o outro atacante que entrou, também veio jogar de volante, que era um jogador alto, falei, vai, fica aí na frente da zaga, ajuda. Então, a gente estava com o time todo desmontado para formar um sistema defensivo ali e segurar 30 minutos. Então, é o que eu digo, não teve estratégia, foi na vontade mesmo, na disposição. E aí tinha o Mário, que era o centroavante que jogou no Náutico, aquele jogo, que era o Mário, que jogou no Bragantino, lá em 90. O Mário me conta que, quando acabou o jogo no tempo normal, os jogadores do Náutico choravam na frente do banco, porque sentou ali na frente do banco, com aquela conversa, os jogadores choravam. Eles já davam, já tinham entregue pela virada que tomaram, mas o que a gente viu foi que durante 90 minutos eles lutaram, buscaram o resultado, mas a gente ali não ia deixar escapar mais. E você pegou várias bolas importantes quando estavam a zero para o Santa Cruz, para o Náutico, fundamentalmente, foram boas defesas. Você sai, volta para o Bragantino e depois vai para o Santos. Como foi a tua passagem no Santos? Eu fui a convite, eu tinha ficado muito tempo no Bragantino, eu fui a convite do Vanderlei, em 97 era o Vanderlei o técnico. O Santos tinha formado um elenco bom, forte. O Vanderlei de anos depois do primeiro título para você ter com ele, né? Ele já tinha tido a passagem do Palmeiras, inclusive vitoriosa também. E ali foi Zete, foi Miller, foi Ronaldão, era Marcos Assunção, Narciso, era um time com jogadores já com experiência. E eu fui com a ideia de ser uma opção, uma reserva do Zete. Naquele momento era para esse o meu contrato. E em 97 a gente teve a conquista do Rio e São Paulo, o Santos ganhou do Flamengo, logo no início do ano. Depois fez um campeonato brasileiro até razoável, não foi... E durante o campeonato brasileiro eu tive a oportunidade de jogar bastante, o Zete se lesionou, eu joguei vários jogos no campeonato brasileiro. Fizemos uma excursão para a Europa também, fui eu que joguei, o Zete estava contundido. E depois em 98 o Vanderlei saiu, foi para o Corinthians e o Leão que chegou. Aí em 98 eu já fiquei um período afastado, já não fiz parte do grupo, depois eu voltei novamente, depois da Copa de 98 eu voltei a integrar o grupo novamente, mas não tive a oportunidade de jogar. Com o Leão. Com o Leão. Ele te perseguindo lá e depois aqui no esporte. Brincadeira. Coincidência. Mas o que aconteceu foi que, aí eu já vendo aquela dificuldade, e eu gostava de jogar, eu pedi para sair, no caso fui emprestado aqui para o Santa Cruz em 99, vim para aquele time que acabou perdendo a final para o esporte, o time que tinha Mancuso, que tinha Paulinho McLaren. É outra história bem interessante de se montar. Aquele ano foi um time que foi montado para aquele campeonato, em cima com jogadores já experimentados, também veio o Marcos Adriano, o Camando Caia, o Luiz Carlos, o Meia, era um time que tinha jogadores experientes. Valeu Marcelo, vamos para o intervalo então, e a gente volta já numa segunda parte, Marcelo falou sobre jogador, sobre a carreira dele como jogador, ele fala agora sobre a carreira dele como treinador, e tem uma etapa que ele conta uma história do Santos, que é de arrepiar os bastidores, da saída do Dorival Júnior, e a batata quente cai na mão de quem? De quem? Esse que fala daqui a pouco, Marcelo Martelotti. Marcelo Martelotti, treinador de futebol. Resumidamente, você lembra a sequência rápida do técnico? Eu parei de jogar em 2002, pelo Taubaté, e recebi um convite no final do ano, para dirigir o Taubaté na Copa São Paulo em 2003, essa foi a primeira relação minha com a profissão de técnico. com o Taubaté, e com o treinador também? Comecei com o técnico também, é a minha cidade, ali é que eu... Me senti à vontade. Me sinto à vontade até hoje, e ainda entendo que ainda vou ajudar de alguma maneira, o Taubaté a voltar à primeira divisão em São Paulo. Ele está na 2? Está na 2, está na 2. E ali eu iniciei, fiz o trabalho para a Copa São Paulo, foi um trabalho vitórico, foi a primeira vez que o Taubaté conseguiu classificar na primeira fase, e naquela época, a Taça São Paulo só classificava o primeiro, colocado, não tinha esse monte de segundo que entra hoje, porque eram menos times, e a gente tinha o Flamengo na nossa chave. Nós eliminamos o Flamengo com uma vitória 3 a 0, em cima do Flamengo, e entramos já nos mata-matas, e perdemos para o Palmeiras, que era o grande time daquela Taça São Paulo, nos pênaltis. Foi 1 a 1 durante o jogo, e perdemos nos pênaltis. E o Palmeiras era aquele time do Wagner Love, que foi base do Palmeiras, que subiu no ano seguinte, acabou chegando à final, e depois eles perderam nos pênaltis para o Santo André, na final. Então a gente fez uma campanha boa, mas ali eu recebi um convite depois para trabalhar no União de Mogi, já na equipe profissional, fiquei pouco tempo lá, o time não tinha uma estrutura legal, eu não fiquei, e logo em seguida eu recebi o convite para trabalhar na base do Palmeiras. Eu fui dirigir, no primeiro momento, o Sub-15 e o Sub-17 do Palmeiras, as duas categorias, no ano seguinte eu fui para o Sub-20 do Palmeiras, cheguei ao título paulista, conquistamos o título paulista em 2004, a final contra o Corinthians, e em 2005 eu saio do Palmeiras para trabalhar com o pintado. Eu fui auxiliado pintado durante cinco anos, nós trabalhamos juntos, a gente já tinha jogado junto há algum tempo lá no Bragantino, já nos conhecíamos bem, ele me convidou e a gente foi rodar aí, e eu era o auxiliar dele até 2009, até o final de 2009, quando eu recebi o convite para ir para o Santos. Aí eu fui para o Santos para compor a comissão permanente do Santos, contrato de dois anos, 2010, 2011, foi uma experiência fantástica, trabalhar com aqueles meninos, aquele grande time do Santos, com o Neymar, com o Ganso, o André, enfim, as conquistas de campeonato paulista, o bicampeonato paulista, 2010, 2011, a Copa do Brasil, 2010, a Libertadores, 2011, e dentro dessa minha função... O técnico era? Dorival Júnior, no primeiro momento, e depois a Dilson e Muricy. De Muricy. Então, adquiri muita experiência com os três, e nesse meio tempo, a minha função era assumir interinamente a equipe. Então, em dois anos interinamente, eu dirigi o Santos em 30 jogos. Você vê que não era tão interino, né? É, foi interinidade meio efetiva. Na primeira, na saída do Dorival, eu peguei o time, uma quarta, quinta, rodada no segundo turno, do campeonato brasileiro, e fui até o final. Eu acabei o ano, 2010. Foi aquele momento que houve a discussão entre o Dorival e o Neymar no jogo? Foi, foi. Foi ali que determinou a frente a saída do Dorival, né? Como é que você... Na sequência, é você que assume. Sim. Como é que foi isso? Você saber que um jogador se surgiu e tinha tanta força que derrubou o técnico. Na verdade, na verdade, a história... Porque aquilo aconteceu num jogo contra o Atlético-Goianiense, né? E nós, e o Dorival, ele... Ele trabalhava muito em equipe, a comissão técnica, ele sempre perguntava a opinião de todos. E dentro de um consenso, se entendeu que, pelo que o Neymar tinha feito, merecia a punição. A punição do Dorival era deixar ele de fora de duas partidas. O primeiro jogo foi contra o Guarani e o Neymar, vamos falar a verdade, aceitou plenamente a punição. O primeiro jogo era um jogo contra o Guarani. Ele pediu desculpas após... Pediu desculpas ao grupo. No jogo do Guarani, ele foi até o vestiário. Participou junto no vestiário da Reza, conversou com o grupo, enfim. Era uma situação que tinha sido resolvida internamente com a punição. Mas o segundo jogo dessa punição era um clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. Então, o que aconteceu do jogo do Guarani, que nós vencemos, inclusive, sem o Neymar, se não me engano, para a quarta-feira, para o clássico na Vila Belmiro, foi uma pressão muito grande em cima do Dorival, por parte da diretoria, para que a punição ficasse em um jogo só e que o Neymar jogasse contra o Corinthians. E o Dorival não abriu mão de manter a punição. Então, o que aconteceu foi que ele convocou o time, o Neymar estava de fora. O Neymar não tinha falado mais nada com relação à punição. Ele tinha aceitado completamente que tinha cometido o erro e que... E que, enfim, não forçou o bar, não teve nada de situação. Muito pelo contrário. Acho que o Neymar aprendeu muito com aquele episódio, porque ele também ficou muito sentido com a demissão do Dorival e com a culpa que se colocou nele daquela demissão. Até hoje, a imagem que eu tinha é de que ele tinha dado de ombros e que talvez... Ele errou muito no dia do jogo do Atlético-Iguaniense. Errou demais. Mereceu a punição. Mas a verdade é que a partir dali ele aceitou e não teve mais nenhuma pressão. Perdeu para o Corinthians? Não, não. O Dorival foi demitido na noite antes do jogo do Corinthians. Ah, tá. Ele não aceitou convocar? Ele não... Aí marcou uma reunião. O presidente foi no centro de treinamento, conversou com o Dorival e não aceitou que o Neymar ficasse de fora e demitiu o Dorival na noite com o time concentrado, sem o Neymar. E essa batata cai na tua mão, cara? E aí eu recebo uma ligação uma hora da manhã, que era para eu ir. Eu tinha um compromisso no Sub-23 do Santos no dia seguinte. A gente ia até viajar para o Rio de Janeiro e o Jameli, que era o gerente de futebol, me liga e fala Marcelo, vem amanhã cedo que nós temos um jogo à noite. O Dorival foi demitido e é você que vai dirigir a equipe. Aí eu, sete e meia da manhã... Deu medinho? Não, não deu. Deu não? Não deu. Ali naquele momento eu já tinha uma relação muito boa com os jogadores, eu já tinha... Não era uma novidade, era uma novidade eu assumi a equipe, uma equipe como o Santos, mas eu estava tão já dentro do planejamento, do dia a dia dos jogadores que não deu, não. É aquele friozinho na barriga de estreia. De chegar logo a hora do jogo. De estreia, de estreia, chateado com a demissão do Dorival, o Dorival ainda estava em Santos, a gente se encontrou porque era um clima muito bom, sabe, o Dorival era um cara que incentivava até as brincadeiras dos jogadores, era um clima muito bom que acabou culminando com essa situação que foi mal resolvida no meu ponto de vista. E aí, a primeira coisa que me pergunto quando eu chego no CT é, você vai contar com o Neymar? Eu falei, vocês acabaram de derrubar o treinador porque ele tirou o Neymar? Vocês querem perguntar para mim? Pode ligar para ele e manda ele vir para a concentração. Derrubaram o efetivo, querem derrubar o interior. Aí, quer perguntar para mim se vai contar com o Neymar? Aí, o problema foi esse. O problema é que como o Dorival tinha conquistado o Paulista e a Copa do Brasil, a torcida gostava muito do Dorival, né? E como foi atrelado o caso do Neymar à demissão dele e se iniciou. a torcida num primeiro momento ficou a favor do Dorival e contra o Neymar. Só em princípio era contra o Neymar. num primeiro momento. Mas o que aconteceu? Eu fui conversar com o Neymar no final da tarde, o jogo era à noite e eu falei, e aí, como é que você está? Está bem? Eu sentia que ele estava, era um jogo pesado para ele. Porque ele sabia que num primeiro momento a torcida ia estar, a torcida do Santos ia estar contra ele, sabe? porque se deu esse peso da demissão do Dorival nas costas dele. Aí tinha até uma situação, eu até brinquei com ele, que ele vinha, ele batia os pênaltis e ele tinha perdido uns dois pênaltis seguidos. E muita gente discutia por que ele batia o pênalti. Tanto é que essa foi uma discussão do jogo do Atlético-Oaniense também. Que não deixaram, o Dorival mandou outro bater o pênalti no lugar dele e aí a discussão começou. Eu falei, você vai jogar, mas a única coisa que você não vai fazer de ingênuo é bater pênalti. Se sair um pênalti não é você que bate, você não precisa assumir essa responsabilidade. E a outra coisa que eu falei para ele é o seguinte, só o jogador tem o poder que você tem de mudar essa situação em cinco minutos. Basta você fazer uma jogada, fazer um gol, fazer que a torcida vai estar do seu lado de novo. Nós do lado de cá técnicos, nós não temos o que fazer. Se a torcida não gosta da gente fica difícil a gente mudar. A gente não tem como mudar em cinco minutos a visão do torcedor. O jogador tem. E aí ele entrou, eu lembro que ele até chorou no vestiário antes do jogo. Estava pesado para ele, mas com dois minutos ele fez uma jogada espetacular. O goleiro do Corinthians fez uma defesa no escanteio e nós fizemos um a zero. A torcida com dois minutos estava do lado dele. E ele já recuperou esse carinho do torcedor de novo. e aí eu assumi nesse jogo e fui até o final do campeonato brasileiro. E a gente tinha a vaga na Libertadores no ano seguinte pelo título da Copa do Brasil. Se contratou o Adilson. O Adilson até chegou algum... Você ficou frustrado de não ter sido efetivado? Não, não. Talvez assim, eu tenha sentido um pouco mais no ano seguinte. No ano seguinte. Porque com a saída do Adilson também eu assumi o time no meio da Libertadores. Eu fiz três jogos da Libertadores no ano seguinte. E a gente tinha até a possibilidade, a diretoria tinha colocado a possibilidade de efetivação. Mas aí calhou com a saída do Muricy, do Fluminense. E o Muricy já como um treinador consagrado, que estava por dentro da Libertadores, que o Fluminense também estava disputando a Libertadores. E aí o Santos entendeu que não podia perder aquela oportunidade, contratou o Muricy e a gente acabou sendo campeão da Libertadores. Mas ali, em 2011, eu já estava mais preparado talvez para assumir. Sem entrar em muitos detalhes, mas quais foram os times até hoje? Não, então, daí eu acabou meu contrato no final do ano, eu não renovei com o Santos, porque daí já era uma ideia minha também iniciar como técnico. E eu passei pelo Ituano no Macau para Paulista em 2012 e 2013 no Santa, eu comecei o ano 2013 no Santa, aí foi aquele ano de Santa esporte náutico, trabalhei nos três em 2013, 2014 eu comecei, eu fui para Goiânia, para o Atlético Goianiense, fui campeão goiano, trabalhei América de Natal depois, em 2014 também, e 2015 voltei para o Atlético primeiro e depois vim para o Santa. Bom, é claro que vocês, você foi contratado para o Santa Cruz de volta em função muito do que você fez em 2015, o diretor é Tininho, o Tininho estava na frente daquele grupo e aí claro que ele está apostando, se o Martellotti conseguir uma vez ele consegue de novo, você tem um peso em cima disso aí para esse atual elenco? Eu acho que não existe esse pensamento ou entendimento de que as coisas se repetem automaticamente. Automaticamente não. eu coloquei é uma situação muito diferente, a gente já está na segunda metade do campeonato, lá a gente tinha 30 rodadas pela frente ainda, agora a gente tem 16, é quase que a metade, é a metade praticamente, então as chances de uma recuperação igual àquela, de você sair de uma zona de rebaixamento, que era apenas a sétima rodada e chegar ao final no vice-campeonato, que foi o que a gente conquistou ao final da competição, era muito mais provável você tendo 31 jogos ainda pela frente do que agora. Mas a gente tem objetivos mais diretos, hoje no momento é mudar essa situação, tirar o Santa Cruz dessa zona incômoda e a partir daí o que vai nos mostrar quais são os objetivos finais é o que a gente render até lá. Você na verdade você joga por um fim de ano tranquilo, no sentido de não correr risco de cair outra vez ali perto sequer das unidades. Eu entendo, se a gente terminar com tranquilidade eu acho que o Santa Cruz tem que estar satisfeito no final dessa temporada. Foi uma temporada difícil para o Santa, está sendo e a gente tem que ser realista nesse sentido. É lógico que o torcedor é apaixonado e se a gente tiver uma reação de início agora e eu espero que a gente tenha o torcedor vai começar a imaginar coisas. mas eu entendo que se a gente terminar com tranquilidade sem correr riscos numa posição de meio de tabela ou de primeira página que a gente diz entre os dez primeiros eu já vejo como eu já ficaria satisfeito e já viria um final de ano satisfatório. O torcedor do Santa vai ficar muito feliz se não correr nenhum susto nenhum risco para efeito de rebaixamento. Acho que essa palavra lá no Arruda deve gerar um pânico e o Santa foi para D e voltou quer dizer você já conviveu com esse situação também dentro do próprio Santa Cruz então o Santa quer distância ele sabe como é o inferno como dói e como é dura e árdua a vida de um time na Série C e foi bater inclusive na Série D mas do atual grupo Marcelo com esse elenco que o Santa Cruz tem o campeonato o Internacional é outro campeonato é outro mundo deixa o Inter para lá o América você fala pelo planejamento pela organização que tem o América o Ceará talvez consiga depois de 10 tentativas frustradas Sérgio Soares com uns 20 umas 20 tentativas isso o acilizando potencializando o que eu estou colocando mas quando a gente vê o Santa o que eu lamento apesar das perdas que o Santa teve de vários jogadores ao longo da competição é que não era para estar ali o Santa era para estar brigando na primeira página e brigando lá em cima é eu entendo também mas entendo que é um momento da gente não ficar lamentando o que passou não eu falo pelo contrário eu estou dizendo assim o elenco que o Santa tem mesmo com os jogadores que perdeu eu não vejo na verdade não é nenhuma lamentação é uma constatação e uma esperança para que essa reação venha e ela vai vir com trabalho ela vai vir no dia a dia com uma recuperação de confiança principalmente quando a gente fala de 2015 e daquela arrancada final ela passa por confiança cada vitória ali trouxe uma dose maior de acreditar de cada jogador do elenco do coletivo e você vai chegando próximo de objetivo vai ficando cada vez mais confiante e é isso que a gente vai buscar agora numa situação inversa tentar recuperar uma confiança que faltou nesses últimos jogos dessa sequência de derrotas que a gente espera que a gente possa recuperar já a partir do jogo contra o ABC Gostaram da entrevista? Pois é, eu também gostei Marcelo Martelotti aqui na TV com a gente também obrigado parceiro um grande abraço até a próxima o Marcelo vai voltar até o final do ano aqui no Toque de Bola e vai participar do Tá Na Rede também assim que der na agenda dele ele vai participar ao vivo com a gente do programa Tá Na Rede tá, eu espero já num patamar fora da zona de rebaixamento já na primeira página tá, Marcelo sem muito estresse um grande abraço pra você obrigado pela sua presença aqui com a gente o Toque de Bola volta no próximo sábado às sete e meia amanhã às nove da noite não perca ao vivo Tá Na Rede aqui na Nova Nordeste um grande abraço e até amanhã